Música Neste exato momento estamos passando aí na Olha a represa do capivari Vamos ver se a represa vai estar cheia não Não é possível não estar cheia, tu é louco Olha Além de cheia tem um acidente Olha Olha Aqueira ó na represa O caminho eu achei desse jeito Você está doido meus amigos Tem um bar Tem um bar Chegando no Curitiba Tu é louco Não vejo a hora de chegar lá, desamarrar isso aí, jogar pro chão Tirar esse trocinho de uma vez e olha ele Tu é louco É bicho feio Quer ver eu não dá conta de botar essa carreta? Isso é certo que eu não vou dar conta de botar ela Só se ela der um laguinho pra eu Não, não dá conta Não, não dei, viu? O que que eu falei? Muito peso, né? Não tem como botar Tu é louco Tchau, obrigado Deixa eu dar uma Limpada na câmera aí, ó Aí, ó Aí, ó Agora é que deu Agora é que deu, jovem Temos aí, ó, paradinho Parou tudo aqui não No Campina Grande do Solê Parece, pelo que estão falando aí Vamos ver, vou botar no 5 pra ver se acha alguma coisa Não tem ninguém conversando Mas diz que deu um deslizamento de terra Depois do pedágio aqui do Campina Grande Cê tá ficando é louco, jovem E agora? Ai, ai, ai Vai saber se vai demorar pra liberar ou não Se trancou as duas pistas ou não Aí com certeza se trancou as duas pistas Porque tá tudo parado, ó E aí Pior de tudo É que não para de chover um minuto, velho A chuva em vez de diminuir só aumenta Nunca vi disso E olha só Daí, para ajudar mais ainda O irmão caminhãozeiro Olha aqui o que tem do nosso lado aqui, ó Ai, que gato Se eu não tento, apertei no botão do De De parar o vídeo Olha só isso aqui Um barranco Um maito de um barranco aqui, olha Já tem um pedacinho deslizado ali, ó Cê tá ficando é louco, velho Segura aí Segura as pontas aí, barranco Não vai querer tocar por cima de nós aqui Que não vai dar certo, entendeu? Aí eu fico bravo Ó Foi falar e deu uma coisadinha lá Vou ficar só olhando esse barranco Só analisando ele O bom é que não passa caminhão aqui Daí não dá vibração, né? Vai desbarrancar o resto tudo Mas olha É alto esse barranco aqui Se eu inventar de dar uma desbensada aí, olha Lascou pra nós Tu é louco Tem hora de dar medo Segura as pontas aí, ó Seu morro Seu barranco Dá uma segurada, por favor Não tô afim de ficar soterrado hoje Meu Deus Que perigo O barranco é lisinho, lisinho, né? Não tem nem uma arvorezinha Só lá em cima E a carraiada passando do lado aí Pegar uma caramba com um carro desse Tem hora de ir embora Tu é louco Tu é louco Não há o que faça Deitar a cabecinha da travestil aqui E ver o que vai acontecer Tomara que não seja o pior Para de passar ele Vai tremer o chão Vai arrancar tudo Meu Deus Eu vou dormir também, tchau, obrigado Se eu morrer, eu morro dormindo